Felinhos, together, mais um dúvidas de oficina luxo, esse aqui estão com perguntas calibradas, já vamos ter que entrar em parte de geria de chassi, um negócio mais sério, é, o negócio está luxo aqui, Padrelho. E é isso aí, bom, lembrando que se você não segue a Target, o Instagram dele está aqui embaixo, e qualquer coisa, tem o site também na descrição, fala com o Padrelho, traga a sua moto para cá, que vai ser muito bem atendido e vai resolver o problema de uma vez por todas. Padrelho, obrigado novamente. Eu que agradeço. Estamos no horário bom hoje, nove e meia da noite, então, você já falou que está acostumado a não ter vida mais, né, então. Chega dessa besteira. De ter vida, né, então é isso, bom, filho, é o seguinte, recomendo você assistir a nossa playlist aqui de Doral Responde, que tem muito vídeo e, assim como eu falo nos outros, tem muita dúvida que está lá, que já foi tirada, inclusive nem like tem, para você ter uma ideia, então, assim, dá uma recorrida nos vídeos antigos, que você vai, um pouco, nos vídeos antigos, que você vai tirar essa dúvida. Separei cinco para esse aqui, as que tem mais like, então, comenta aqui embaixo a sua dúvida que ela pode ir para o próximo vídeo. Maravilha? Beleza. Vai? Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá. Então, o André Coekner2120, eu acho que é assim que eu souber o nome, não sei. Bom, fala Durva e Padre, beleza? Por favor, me ajudem com uma dúvida que me tira o sono. Vi em algum vídeo antigo seu sobre SAG, e você comentou sobre tirar 10ml de óleo das bengalas. Estou gostando, hein, Padre? Pois bem, fiz a troca dos retentores da minha Versa 650, que apresentaram vazamento com apenas 12.000 km. Você está achando ruim? A minha com 8, deu? Mas é que foi uma pedrinha na bengala. Serviço realizado na concessionária Kawasaki. Após o serviço, tenho sentido a moto muito dura na dianteira, mesmo com as regulagens para mais macio. Mas a Versa não tem regulagem, né? Eu também. Não lembro de ver regulagem em Versa. Não, não tem bingos em Marinho, não tem regulagem. Mas beleza, tenho 60 kg e adorava a moto por ser muito macia. Pode ter acontecido do concessionário ter colocado óleo demais? Abraço e espero que possa, junto ao Padre, ajudar nessa questão. Forte abraço. Fica à vontade que eu vou ver aquela Versa. Mas vai lá. Não tem? Tem. Tem? Tem. Então desculpa, tem. Tem. Tem pré-carga na mão. Tem... Pré-carga no traseiro. E pré-carga no outro. Porra, tem, velho? Tem. Carga e retorno. Mas tem que ver que a gente ia ter, né? Não, mas se ele está falando que tem, deve ser igual a essa. Pô, então tem. Então beleza, desculpa. Desculpa também. Mas é por isso que aqui a gente é investigativo. A gente vem na hora e vai ver esse problema. Então vamos lá. O que pode acontecer? Um óleo com viscosidade errada deixa ela mais firme. Tá? Não é que ela vai ficar dura, ela fica mais lenta. Então você freia. Antes ela mergulhava com uma velocidade. Agora a mesma frenagem, ela mergulha muito devagar. Dá uma sensação de suspensão dura. Que foi o que eu fiz na CBR50, que eu coloquei o vídeo da análise, onde eu mudei a viscosidade, coloquei um sintético, justamente por não ter recurso, que nem essa que tem, para deixar mais progressivo. Pronto, continuado. Então, mas você fez numa concessionária, né? A concessionária com certeza sabe o óleo certo, a quantidade certa. Eu vou te falar o que eu testaria, tá? Se fosse aqui. Primeiro, medir a quantidade. Por quê? Porque se não tirou 100% do óleo... Dá aquela... Então, vamos... Estou chutando, tá? Números... Aqui que eu estou chutando. Vamos supor que é para colocar 500 ml em cada tubo de bengala. Na hora de tirar, não foi desmontado. Um exemplo. Então, não esvaziou 100% a suspensão. Ficou 100 ml lá dentro. Aí você foi lá, jogou os 500 que está no manual. Ficaram 600. Aí a suspensão fica dura. Ah, caraca. Às vezes também na hora de fechar também, não dá aquele confere igual você faz, né? Que tem onde você tira também, né? O milímetro, né? Porque tem o volume, né? Que a gente... Que é os 500 ml que eu estou chutando, tá? Não estou dizendo o que é isso. É. A gente está... É... E depois eles falam assim... Remova... Vou dar um exemplo também... 100 milímetros. Que é tipo o Aulian. Então, a gente pega uma varetinha, coloca no profundímetro do paquímetro 100 milímetros... Não, tudo bem, relaxa. 100 milímetros. E puxa óleo até chegar nessa varetinha. Então, tudo que está acima dessa varetinha vai ser sugado até chegar nos 100 milímetros. Com a suspensão toda mergulhada, isso tem tudo no manual, tá? Se você realmente sentiu essa diferença e percebeu que a moto ficou dura... Então, ou ela antes de fazer o serviço tinha óleo a menos e você gostava dela com óleo a menos... Ou agora ela tem óleo a mais, tá? Ou na viscosidade errada. Para saber, tem que desmontar. É, porque assim... Eu falei dessa questão, padre... Porque vamos supor, se tivesse sobrado 100 ml, ainda assim ia compensar o cara fazendo esse nível... Se o cara puxa o nível... E ia dar tudo certo. Compensa. Compensa, né? Ele tira todo o excesso. Tá. E assim... Se não foi puxado o nível... Quando eu digo puxado o nível, fica até estranho. Mas é o que eu falei, a gente pega uma seringa, seringa de tomar injeção, nós colocamos uma mangueira de silicone, tá? Na ponta dessa mangueira nós colocamos um conduíte de metal, um caninho, tá? E a gente mede, tá? Os 100 milímetros. Então a gente mergulha 100 milímetros desse caninho para dentro da suspensão, tá? Eu vou até pegar a ferramenta. Então, hoje vai ter um vídeo com movimento, né? É um vídeo com movimento. Eu curti. Ô, Padre, enquanto você está pegando a ferramenta, existe a coisa do cara ter desmontado e dado pré-carga? Porque o cara tem 60 quilos também. Imagina, ele sobe na versa e a versa e fala, hum, que delícia. É. Olha aí a ferramenta. Aí, ó. Uma seringa, uma mangueirinha e um caninho, tá? Nós pegamos o profundímetro do paquímetro, colocamos o 100 aqui, tá? Vamos supor que o 100 dá mais ou menos aqui. A gente pega, mergulha essa varetinha, né? Vamos supor que aqui é a suspensão, mergulha, quando encosta, a gente vem aqui e... Puxa, resolveu o problema. Ele vai sugar todo o excesso e vai ficar a medida certinha lá dentro, tá? A concessionária, com certeza, conhece essa ferramenta e esse procedimento. Se não conhece prazer, como é o nome dele. E eles vão fazer, tá? Mas dá uma conferida, tá? Às vezes não tem outra maneira. Vai ter que desmontar o óleo, a viscosidade. Troca de novo. Porque vai mandar no laboratório pra medir a viscosidade? O que vai gastar no laboratório, troca o óleo. Laboratório. Onde tem o laboratório pra... Ô, Padre, existe a possibilidade do cara desmontar e dar pré-carga? Então... Eu acho que tá mais pro ML, porque 10 ML dá diferença. Tem alguns calcinhos dentro, quando as motos tem ajuste de carga, que você olhou lá e tem. Se monta alguma peça fora de posição, você pressuriza a mola. Aí você dá carga na mola, que a suspensão não tá esperando aquilo, não é a original dela. Sim. Então vai precisar desmontar e inspecionar. Mas faz o seguinte, se você quiser fazer uma tentativa, como ela tem pré-carga, pega uma moeda de um real. É aquela chave que é desgraça. É que ele falou aí, que ele já tirou tudo e continua. Ele falou que mesmo fazendo o ajuste... Mesmo com a seguridade para mais macioar, é verdade. Então ele já fez isso e não tá satisfeito. É, então com certeza olha mais. Vai ter que dar uma conferida. E se não tá nada segurando a mola pressionada, se o óleo tá na viscosidade certa, tá aí na quantidade correta. Só que pra isso tem que desmontar. E a outra opção é que ela estava antes de fazer o serviço com óleo a menos e você gostava por ser levinho. É, o que você pode fazer também é ir na concessionária pedir pro cara tirar 10 ml de cada lado e resolve o problema também. Ver se gosta. É mais fácil que desmontar tudo, né? Também é uma opção. Eu, eu, eu ir pro mais complexo. Você gosta, né? Eu gosto. Tá bom. Tá bom, André? Beleza, então beleza. Tá, eu faria o basic. Eu tiraria 10 ml de cada lado e ver se fica bom. Senão faz o mais complexo. Tá bom, próxima? Vai. Mas vamos ter que levantar pra pegar alguma coisa. Não sei, pera aí. Vai, também. É, pega lá, padre. Eduardo Capeleto, 39,90. É o preço. 37,90. Salve, Eduval e padre. Poderia falar um pouco sobre características e prós e contras de quadro? Berço duplo, Diamond e Treliça. Obrigado pelos conhecimentos compartilhados aqui. Aprendo muito com vocês. Au! E obrigado, Lauro. Hoje... Chique. Hoje é coisa séria. Falei pra você. Falei que era. Ó, ele falou três, né? Berço duplo, Diamond e Treliça. É. Tem o queixo duro também. Trelicinha. Já pensa em Ducati. Aquelas 10,98, 9,99 que você via. Tudo Treliça. A Monster ali, ó. E hoje, a Monster, a gente tem a Duke. Né? 390. 390, que é... Treliçosa. Treliça. É. A Treliça aumenta a resistência, né? Você tem duas barras paralelas, você coloca aquelas trelicinhas e você aumenta demais a resistência dessas barras. É um quadro que aguenta bem torção, principalmente com um motor que é torcudo e paulado. É, o que não dá pra gente te falar é assim, esse é o melhor. Por quê? É, vamos no Diamond. O Diamond, acho que é o chassi mais vendido no mundo, tá? Que é a moto de baixa cilindrada, é o basiquinho, tá? A trave, né? O motorzinho fazendo parte do chassi aqui embaixo, né? Tem os dois pontos que descem, né? O dianteiro e o traseiro. Pra segurar o motor. O motor no meio. Que é o motor pesado. Tá? E funciona muito bem, tá? São motos que são usadas pra carregar peso, né? Tem as cargo aí no mercado, né? E o chassi aguenta muito bem. Então, não tem nem o que discutir. Pro que ele é destinado, ele é perfeito. É berço duplo que você falou. Dá aquela balança de carro calçado. É berço, imagina que você tá segurando uma criança, né? Então, o berço é o berço do motor. O motor tá em cima de duas traves. O moto off-road? Então, moto off-road. É. Então, você tem muitas motos off-road. Hoje em dia, elas já usam o chassi de alumínio, até no off-road. É. Mas, há muito tempo atrás, e você tem as Triumph Retro, tá? Essa modelo Speed Twin, T120. Bonneville. Street Twin, Bonneville, tá? Elas usam o berço duplo. E, pro propósito delas, é excelente. Pro motocross lá das antigas, é excelente. Então, não dá pra gente falar, esse é melhor. Então, pra super esportiva, hoje, vai? O de alumínio. É. É o melhor. É o melhor. Tá? Tanto é que as próprias Ducati, hoje, é o chassi. Se renderam. É. Chassi alumínio, filho, tem uma pegada parecida com o Diamond, né? Só que é aquela dupla trave. É, tem duas traves em cima, né? Tem duas traves em cima, pra aumentar a resistência. Se quiser ver melhor isso aí. Lembra quando a DSX-6 ficou só na balança e no chassi? Ali é o 6. Esse modelo chassi eu tenho. Duas traves na frente, duas atrás. É um chassi muito resistente. O motor faz parte da estrutura. E ele, quando esquenta, torce ajudando o conjunto. Não deixa a moto cabeçuda, sabe? Dependendo da rigidez do chassi, uma das mudanças muito grandes que aconteceram, e é um chassi de alumínio, foi na própria BMW, quando saiu do modelo antigo, pra esse modelo novo, que a moto tinha, ela queria ir pra frente, você tinha dificuldade de trazer, e quando mudou, ela virou uma 600. Então, isso é uma característica, são dois chassis de alumínio, só que era característica dele, na forma de construir, tirar peso, fazer um vão aqui, enfim, ajuda muito. Eu acho que esse é o, na pegada, agressiva é o melhor chassi que tem. Sim, é o que é usado por todas as esportivas. Então esse é o melhor. Mas ele nem comentou sobre esse, né? Ele falou, ele falou Diamond, ele falou preço duplo e Treliça. Não existe isso, prós e contras. Então, não existe prós e contras, porque cada moto tem o seu destino, o seu uso. Então, você pega as motos aí de baixa cilindrada, que são umas utilitáriasinhas, né? É, mas dá mais pau quando é no quadro B, que o cara põe peso pra caraca e dá, mas é onde senta, né? É, aí já não é nem na frente da parte estrutural do motor, né? É mais onde leva a carga. Então, é assim, todos funcionam bem pro propósito que eles foram destinados. Então, o berço duplo, como a gente falou das Triumphs aqui, nossa, funcionam perfeitamente bem. Ninguém reclama. A linha Bonneville, a linha Speed Twin, Street Twin, né? Se você pegar a própria ninjinha ali, ó, a 300 a 400, quando sobe aqui, você vê que tem uma pequena treliça perto da mesa. Já reparou? É, pra aumentar a resistência. É, então. Então, é assim, ó. Se tá lá na moto, é porque pra aquele projeto, ele era o melhor e o mais viável financeiramente. É. Não adianta querer colocar um chassi de alumínio, né? Trave dupla, tudo, numa CG. Cargo. Sim. Aí vai pra 40 pá a moto. É, não. Aí, então, cada moto tem o seu destino e o seu uso. Então, o projeto é correto pra cada uma delas. Olha aqui uma berçada dupla pra você, ó. Olha aqui, ó. Que berço. Como dorme esse motor nesse berço gostoso. Esse é um berço de verdade. Porque até quando a gente quer levantar ela do chão, são dois tubos bem paralelinhos, não tem nada pra baixo deles. A gente coloca um macaco ali, levanta ela pelo berço duplo. E já vai. E olha que é uma moto pesada, e o berço duplo dá conta. É isso aí. Não deixa torcer, não deixa desestabilizar. Tá? A máquina. Tá aqui um exemplo, ó. A Harleyzona com motorzão 114, berço duplo. Maravilha. É, acho que a gente deu uma... Tanto é que se a gente for pra moto 2, esse ano na época lá que era uma briga nervosa entre Suter, Kallax, Speednapp. Cada um usa um chassi, né? É, cada um tinha um esquema, né? E aí acho que os Kallax eram o que é mais legal, que era um alumínio grifose. Bom, acho que é isso, né? Próximo? Acho que é. Vai, próximo. O que chassi que você gosta mais? Beleza. É... Então, Galo 2119. Fala, Padério. Fala, Durva. Minha 636 é 2021. E ela vem com a relação mais curta. 1543. Verso 1643 da antiga. Sim, se você pegar a 636 é 13, 14, é 1643. As 9 e 12, que nós vamos ter também 1643. Mas as 19 pra cá virou 1543. Eu queria subir o peão pra 16. Mas eu tô com medo de fazer isso e dar problema na ECU. Já que a moto tem controle de tração. É possível mudar a relação e acertar os parâmetros para a nova relação? Além e além. A moto vai perder referencial de velocidade? Tamo junto. Quer? Pô? Pode? É. Ó, eu vou na parte técnica, você vai na parte de usabilidade. Grifo, pode ir. Tá? Altera o controle de tração. O Durva. A10 lá você viu, né? Já fez até esse teste com a moto dele e altera a sensibilidade do controle. Significativamente. Não é uma coisinha que você fala... Achei até que era câmbio, caraca. Então, com certeza vai mudar. A leitura de velocidade vai mudar. Tá? Do painel. Então, você tem esses problemas. Mas se você fala, eu preciso de uma relação mais longa por economia ou por velocidade, porque ele tá querendo pôr pinhão maior. Pinhão maior. É, então é alongar. Então, é uma necessidade. Você pesa. Poxa, eu vou estar com a velocidade marcando um pouquinho errado, o controle de tração não tão sensível, mas eu preciso. Vai. Tá? Se puder não fazer e manter a originalidade, melhor. Ou ir um pouco mais sensível, que nem... Geralmente, um dente no pinhão é quase três na... na coroa. Então, às vezes, ao invés de colocar um pinhãozinho maior, vai numa coroa. Posso falar a relação coringa na minha 3.6? Pode, claro. Deve. 15 e 42. Põe a coroa 42. Um dente menor. Você vai ter uma moto boa pra rua, certamente. Pra todos os circuitos aqui. Interlagos, Capuava, Panamericano, Velocitar. Os MWM Alta Rápida no Velocitar é com 42. Minha Volta Melhor, 21.9 em Capuava. É com 42. E Interlagos, só que eu usei um pouco mais longa, mas dá pra virar 42, cola 15 e 42 também. Então, essa é uma relação coringa muito boa. O entre-eixo não altera tanto, então, você não tem... A moto, ela vai continuar sendo eficiente nas mudanças de trajetórias e não vai ficar pesada. O controle de tração vai funcionar um luxo, porque, assim como na 6 e na 10, que ela é 39, o máximo que eu consigo chegar é 41, que é o que eu uso hoje, que o controle de tração fica mais atuante, mas não atrapalha. E a 600, dependendo do lugar, são mais ou menos o controle de tração. Então, tem essa opção também. Mas você vai ter uma moto muito na mão. Então, a relação coringa da E36 é 15 e 42 e vai que vai, para não ter essa alteração. porque se você quiser fazer isso que ele quer fazer, daí tem que fazer, sei lá, remap e... É, então, é porque... Eu acho que eu entendi o que ele também perguntou, porque ele perguntou se tem essa configuração. A ZX-636, eu acredito que não. Eu não posso afirmar que eu precisaria dar uma confirmada no manual do proprietário. Se você tiver o seu, pode dar uma confirmada no seu. É que tem motos que você, no painel, tem essa opção. Na ZX-636 não tem. Não, não, já estou te avisando. Então, você pode trocar a relação. Trocar pneu que o cara pode... Isso, lá no painel e fazer a mudança. Não, não tem. A sua, você já olhou, não tem. Já, não tem. Já está aqui, a sua resposta e já está a receita de um profissional. Então, não inventa. Não inventa. Vai na receita que já está pronta. É, pode ir que você vai gostar bastante. É de verdade, não estou brincando não. É a relação... Bom, o Ivan, eu falei para ele, ele colocou. Ah, a relação... Gostou. Para caralho. Então, pronto. É. Bom. Então, é isso aí. Próximo. Vai. Gubelomo. Gubelomo. Com dois L's. Bonitinho. É que nem. Fala, Padre Léo. Salve, dúvida. Dúvida sobre líquido de arrefecimento. Qual usar? Motu ou Moku? Motu ou Motoku? Expert? Espera aí, espera aí. Começa de novo aí, que essa eu confundi um pouco, vai? Líquido de arrefecimento. Qual usar? Qual usar? Motu, Moku. Motu, Motoku. Expert. Motu, Motoku Factory Line. Motu no seu, não zoeira. E forte abraço, Al. Ah, esses... Ah, não, entendi. Eu já entendi. Não, é que no começo é tanto Motu, Moku, Motoku, que eu confundi, mas agora... Não, ele está na linha Motu. Ó, Motu é marca. Vamos esquecer a marca Motu. Vamos falar só dos produtos da Motu, que você falou em Moku, é um produto. Sim, Motoku é outro produto. Motoku. Que é aquele amarelinho. É um produto que tem duas variáveis aí. Tem o Expert e tem o Factory Line. Porque tem um que também junta um Moku, não tem? Então, o Moku não é pronto para uso. O Moku é um aditivo. Sim, mas não tem um da Motu que junta já Moku com Motoku e no seu, uuuh, e aí sei lá, e você põe tudo aqui. Esse eu não conheço. O Motoku tem o Expert. É. Tá? E depois tem o Factory Line, que é uma linha mais sintética. Tá? Da Motu. Então, claro, o Factory Line é o mais eficiente. Custa mais caro e é mais eficiente. É, tem Factory Line e é luxo. Tá? Então, tudo que é da Motu, que tem o Factory Line, é o top. Tá? Então, ele tem uma estabilidade melhor de temperatura ali. É estabilidade ou estabilização? Estabilização. Pronto. Então, ele consegue estabilizar melhor a temperatura. Ele consegue reduzir melhor a temperatura. Tá? A troca de calor é mais eficiente. Estou com você aqui, Padre. Tá? Eu tenho que usar a água desmineralizada. E agora? Aí é onde entra o Moku. O Moku, você usa 3% do volume do radiador, de todo o sistema de arrefecimento. Então, vamos supor, você vai usar 1 litro lá de radiador, você vai usar só 30ml do Moku. Aí é Moku, não é Motoku. É Moku. É, o frasquinho menor ali. De meio litro. De meio litro, é. Tá? Líquidos em roxo. E aí, ele só dá uma aditivada na água desmineralizada e ajuda a reduzir a temperatura. Muito bom. E se você falar assim, poxa, mas eu queria usar o Motoku e adicionar o Moku. Pode. Mas não pode ultrapassar os 3%, jamais. Sim. 3%. Quando é água, você pode ir até 5%. Tá usando água desmineralizada, até 5% de Moku pode ser adicionado. Com o Motoku, só 3%. O Padre Leão, e esse, mas eu supor, o Expert, por exemplo, que eu acho que é o amarelinho. Dá pra você ficar uns 2, 3 anos com aquele liquidozinho, não dá? Então, aí a gente não tá nem falando, Dorvá, de durabilidade, de qualidade. É nível, né? É assim, é você comparar um óleo sintético com um mineral. Não, eu te faço essa pergunta, assim, leigamente, porque, não que seja nosso caso, que a gente sempre tá trocando aqui a água, mas, por exemplo, na 10 eu troquei e deu... Não, é assim, ó, vou te falar pela experiência. A gente lê muitos manuais aqui de motos, de várias marcas e modelos. Então, tem moto que fala a cada 2 anos ou a cada 20 mil quilômetros. Boa. Então, 2 anos ou 20 mil, troca. Ah, mas tava novinho. Mas a fábrica tá falando que tem que trocar, troca. Certo. Tem moto que fala 3 anos ou 30 mil. Tem moto que fala 4 anos ou 40 mil. E tem moto que tá parada pra caralho que dá até aquela ferrugem, porque parece que isso aqui tem que trocar antes do ano. Então, a gente sempre fala aqui, segue o que está no manual do proprietário. Não tem erro. É o engenheiro que produziu a moto lá, o motor, o sistema de arrefecimento, que está lá colocando o que é melhor. Então, não tem erro. E, na dúvida, antecipa. Peca por antecipar e não postergar. Puxa, tem 2 anos. Será que minha moto são 2, são 4, são 3 anos? Troca com 2 e acabou. É, 2 anos dá pra ficar suça. O Anton Computer. Essa aqui, hein, Padre? Sai deira, hein? Essa aqui, hein? Já foram 5. Não sei nem contar, não esquece. Essa aqui tá boa. Fala, Durvi Padre. Dúvida bem técnica. Eu já não vou saber responder, se é só sua. Pensando no pelinho. Tá? Esse aqui, ó. No manual de serviço da XR-690, especifica um torque para vela de ignição. Vi que esse torque deixa a vela com a centelha direcionada para o pistão. Mas, estava pensando aqui em reticências. Vou ganhar mais eficiência se dar um aperto a mais e direcionar a centelha para a válvula de admissão? Eu não sei. Então, vamos falar de performance, que é uma XR-690. Então, é performance. Eu não sei se eu entendi, mas eu acho que eu entendi. Vou falar o que eu... Bom, vamos lá. Faz de conta que aqui é o eletrodo central da vela e esse aqui é o eletrodo terra. Beleza. Então, pelo que eu entendi, ele está querendo... A vela fica assim, né? Direcionada com essa parte, né? Essa abertura aqui, ó. Para o pistão. Não. E ele quer direcionar para a válvula de admissão. É, fica direcionada para o pistão. Ele quer ir. Ele quer dar um torque a mais para virar essa abertura da vela. É. Olha, a faísca não sai no pistão. A faísca sai no eletrodo terra. Tá? Do central para o terra. Então, você está pensando em uma coisa muito direta, né? A válvula de admissão. Ele está pensando no pelinho. É. Eu vou tirar a camisa, será? Para mostrar os pelos, para responder essa. Não, vai, vai. Puta, que pergunta luxo. Então, você está pensando assim. Nossa, abre a válvula, o combustível já vem aqui e já pega aqui a abertura da vela. Não é assim que funciona. Tá? Quando o ar entra, o ar entra turbilionando. Então, ele não vem num fluxo direto. Às vezes, ele vem e ele já vai buscando a parede do cilindro aqui, ó. Ele não vem direto aqui no centro. Então, ele vem, busca a parede do cilindro e começa a turbilionar. Então, não importa, né? Se essa abertura está aqui, está aqui, está aqui. Por quê? Vamos supor, moto fria. Passou a noite no sereno, está gelada. Deu partida. Então, o motor está frio. O metal, né? Está frio. O lubrificante. Se for refrigeração líquida, o líquido de refrigeração. Está tudo frio na temperatura ambiente. Vamos supor que é uma noite gelada que ficou zero grau. Então, está tudo a zero grau. E você vai lá dar partida. O bico injetor já tem a função de pulverizar. Pulverizar é o desodorante. Você dá aquele jato, né? Não sai um esguicho. Pô, mas esses são os primeiros que você está fazendo. É os primeirão. E até os de spray. Você aperta aqui, não dá aquele esguicho. Sai aquela névoa. Branca, hein? Pulveriza, né? Então, uma dessas gotículas vai entrar em contato com a faísca. Vai entrar ignição, né? Que é pegar fogo. E vai transferir essa ignição, esse fogo, para as outras gotículas. Isso frio. Depende das gotículas. Que já estão ali milhares. Porque o bico faz isso. Uma das funções do bico injetor é direcionar o fluxo do combustível. E formar milhões de gotículas. Quanto mais e menores, melhor. É a função do bico. Isso o motor frio. Ainda tem gotinha existindo lá dentro. O motor começou a esquentar. Vamos supor que é uma motorrefrigeração líquida. O líquido de arrefecimento já atingiu 100 graus. Para o líquido estar 100 graus, o metal já está 400, 500. E é isso que é a... Então, o que acontece? O spray que o bico injetor joga no coletor, vira vapor. Não existe mais gotícula. Agora existe vapor de combustível. O vapor se espalha muito mais fácil do que as gotículas. Então, forma que uma... Vamos supor que uma nuvem, quando o dia está nublado, uma nuvem dentro da câmera de combustão, de combustível. Então, tudo em volta ali da vela, está cheio de combustível. Não importa se o eletrodo terra está virado para cá, para cá, para lá. Não vai fazer diferença. Pô, tem o pelírio, caralho. É, o pelírio, eu acho que não vai existir nesse torque da vela. Então, não faz diferença, tá? Mas ele vem dando mais um pouquinho de torque, mais um pouco, mais um pouco. Não, aí espana o cabeçote, ou quebra a vela lá dentro, aí acabou tudo. Eu sugiro que não faça isso, tá? Porque você exagera no torque para, ah, vou dar mais meia volta aí, para pôr na posição, e às vezes espana o cabeçote da moto. Tá? Que é de alumínio. Não, então, sugiro, inclusive, ao japonês, que sugiro o quê, não faça, é uma beleza, piadinha. Tá bom, então não vai ter uma alteração de performance, e ainda você pode estragar o cabeçote da moto. Melhor não fazer. Maravilhoso. Padreiro, olha, chegamos aqui, assim, em perguntas, 33 minutos de vídeo, eu acho que a gente... Fantástico. Foi luxo, né? Uma coisa solta. Desenrolada, né? Uma coisa feliz, né? Bom, filhos, é isso. Eu acho que sensacional, Padreiro. Obrigado. Ainda mais num horário desse. 10 horas da noite, olha lá que luxo. Maravilhoso. E agora no próximo, né, Felinho? Target Race, traga o seu moto, o contato está aqui embaixo. Obrigado. Quer deixar abraço para alguém, Padreiro? Hoje eu vou ter que deixar para a esposa, né? É verdade. Vou até colocar aqui, ó. Que são, ó, 9h57, tá bom? Para deixar claro aí, só para não ter nenhum problema. Simone, estou com o Durva aqui, minha amante. É nóis, filho. Tchau, tchau, tchau.